Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar uma tabela de parcelamento com Elementor no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui no painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral. E aqui no menu lateral, nós vamos na opção de plugins. Basta clicar. Ao clicar, será aberta então a página de plugins. Vai ser listado todos os plugins que você tem no seu site WordPress. Nós então vamos acima e clicar no botão adicionar novo. Será então aberto a biblioteca de plugins do WordPress. E o que iremos fazer é vir no lado da direita e clicar na barra pesquisar plugins. Vamos digitar. E aqui nós vamos digitar a palavra Darwin. Então, você pode ver aqui como se escreve Darwin. E ao pesquisar por essa palavra-chave, vai aparecer o plugin Darwin Múltiplos Preços Informativos. E é esse plugin que nós vamos utilizar da Letícia Moreira. A Letícia foi uma desenvolvedora que criou esse plugin perfeito, que vai ser ótimo pro que a gente quer. Então, nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalar, basta clicar no botão ativar. Prontinho. Agora o plugin Darwin Múltiplos Preços Informativos já foi ativo com sucesso. E pra configurar ele, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral. Na opção de e-commerce, vamos colocar o mouse em cima da palavra e-commerce. No lado da direita, vai abrir o menu. E nós vamos vir na opção preço à vista e com parcelamento. Nós vamos clicar. Após clicar aqui nesse plugin, nós podemos colocar a opção de preço à vista com desconto. Então, você pode colocar desconto. E ou configurações do preço de parcelamento. Eu não vou mexer na opção do preço à vista. Apenas o parcelamento. Então, eu vou deixar a opção de habilitar do preço à vista desativado. E vou vir na opção de configuração do preço com parcelamento. Vou vir em habilitar. E vou marcar a caixinha pra habilitar. Após habilitado, agora nós vamos ter que realizar algumas configurações pra que ele funcione corretamente. Modo de exibição. Nós vamos clicar e selecionar a última opção. Máximo de parcelas com juros. E um pop-up sobre cada parcela. Nós vamos marcar. Em seguida, preço mínimo de cada parcela. Se você tiver algum... Ah, você só parcela no mínimo 50 reais pra cada parcela. Então, pra três parcelas precisa ganhar 150. Você vai colocar o valor mínimo de cada parcela. Eu vou deixar em branco. O prefixo, nós vamos colocar o texto em... Em seguida, na opção do sufixo, o que nós vamos fazer é clicar. E aqui nós vamos apertar no espaço do teclado. Então, vamos dar um espaço. Depois, colocar um sinal de menos, um sinal de traço. E depois, mais um espaço. Pra que ele fique um espaço depois da quantidade de parcela. Então, aqui no prefixo, vai ficar em... O número de parcelas e o valor. E o sufixo vai ficar espaço, traço, espaço. Em seguida, abaixo do texto do pop-up, nós vamos clicar e colocar escrito ver parcelas. E depois de ver parcelas, vai ser o botão pra gente mostrar a tabela de parcelamento. Em seguida, tem a opção máximo de parcelas. E aqui você vai colocar o número de parcelas que você quer exibir. Por exemplo, você quer colocar apenas 5 parcelas na sua loja, então você vai colocar o número 5. Aqui, no meu caso, eu vou colocar 12, que eu vou liberar 12 parcelas. E abaixo, juros a partir da parcela, vai ser o número que parcela começa a ter juros. No meu caso, como é sem juros, eu vou colocar o número 12. Então, aqui, juros a partir da parcela de 12. E o máximo de parcelas é 12. Se você colocar 5 parcelas no máximo, aqui você vai colocar o número 5. E assim em diante. Abaixo, vai ter a opção taxa de juros na primeira parcela e taxa de juros incremental. Vamos deixar em branco. E abaixo, temos configurações de parcelamento avançado. Vai ter customizar as taxas de juros. Nós vamos marcar. E aqui na opção abaixo, customizar as taxas de juros, nós vamos colocar o número 0. Porque aqui vai ser uma taxa de juros 0, porque é sem juros. Então, com isso, nessa configuração, a gente vai mostrar um pop-up para cada produto. Então, vai aparecer um pop-up com a tabela de parcelamento, sem um preço mínimo para cada parcela. O prefixo em, depois o fixo em traço. O texto do pop-up, ver parcelas. O máximo de parcelas sem juros, 12. E então, o juros que é 0% de juros. Após fazer toda essa configuração aqui desse plugin, Basta virmos abaixo, no lado da esquerda, e clicar no botão salvar alterações. E prontinho. Com isso, agora as alterações já foram salvas com sucesso. E já vai funcionar a tabela de parcelamento. Então, aqui eu acessei um produto qualquer, apenas de exemplo. E aqui, então, vai mostrar o preço. E o texto em 12 vezes de o valor. E esse 12 vezes é sem juros, então, 12 reais e 50 centavos, vezes 12, vai dar 150. E tem o botão ver parcelas, que ao clicar, vai mostrar, então, a tabela de parcelamento dos produtos. Então, aqui vai aparecer em uma vez de 150 reais. E vai a parcela aqui de todos os valores, sem nenhum juros. E isso vale para todos os produtos. Então, com isso, agora você já conseguiu configurar a tabela de parcelamento corretamente aqui no WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. E aí Tchau. Tchau.